E eu encontrei essa revista! Abriram um meio de café e fica perto daqui. Eles disseram que vão trazer as melhores empregadas do mundo! As melhores empregadas? Como podem anunciar algo assim e não me chamarem? Propaganda enganosa é errado mesmo. Tem um dragão aqui na minha frente fazendo exatamente isso. Vou carbonizar todos eles com as minhas chamas e mandá-los para o hospital! Hospitalidade não é isso. Hospitalidade não é isso.